Já nem me envolvo nas suas paranoias Já nem me envolvo nas suas loucuras Já nem me envolvo nas suas carências Já nem me envolvo nas suas Cai de boca no pai Você sabe que é sagaz Senta e não olha pra trás Senta e não olha pra trás Cai de boca no pai Você sabe que é sagaz Senta e não olha pra trás Senta e não olha pra trás Então senta no pai, senta e olha pra trás Na onda do Linho você sabe o que faz Senta, senta e não para Senta, senta, só safado então vai Beat rebola na cama E não fala que me ama Porque eu não te quero Só quero tu na minha cama Mina surtada, sai do meu pé Eu não te quero, cê sabe qual é Vem pra minha casa pra gente fugir E depois eu te levo pra comer Eu não quero romance nem compromisso Beat cê sabe que eu sou um cara lindo Só te chamei pra ficar comigo Na AFT Party finge que me ligo Ei, mina eu falei que eu não quero romance Não adianta falar que me ama porque eu não quero esse lance Ei, ei, não quero bochicho no pé Tô rodeado de mina então Não quero saber qual é Vai Cai de boca no pai Você sabe que é sagaz Senta e não olha pra trás Senta e não olha pra trás Cai de boca no pai Você sabe que é sagaz Senta e não olha pra trás Senta e não olha pra trás Enquudei na pele, o copo tá roxo Eu tô chapadão, conta nesses bolos Joga o dinheiro no seu bigboard Na AFT Party, o pai tá roto Joga dinheiro, dinheiro pro ar Joga dinheiro, dinheiro pro ator Fugando a bitch na onda do gesto phil Já falei pra ela não se apaixona Joga dinheiro, dinheiro pro ar Joga dinheiro, dinheiro pro ator Futando a bitch na onda do gesto Já falei pra ela não se apaixona Cai de boca no pai Você sabe que é sagaz Senta assim, olha pra trás Senta assim, olha pra trás